Você vai ver agora uma reportagem exclusiva com o pai e a madrasta da menina Isabela, atirada do sexto andar em São Paulo no dia 29 de março. É a primeira vez que Alexandre Nardone e Ana Carolina Jatobá dão entrevistas sobre o crime. Para falar com o Fantástico, eles fizeram um pedido, que nós gravássemos um DVD com as respostas dadas por eles e que entregássemos esse DVD ao casal. A entrevista aconteceu hoje à tarde no apartamento de amigos da família no prédio onde moram os pais de Ana Jatobá. Ao repórter Valmir Salaro, os dois alegam inocência e se mostram emocionados. Agora você, telespectador, pode avaliar a sinceridade do pai e da madrasta da menina Isabela. Então, como é que vocês estão se sentindo depois da morte da Isabela, uma morte tão trágica? Sofrendo muito. Contudo, com o que a população fala a nosso respeito, com o pré-julgamento e pela própria população ter condenado a gente, sendo que nós somos totalmente inocentes. Nós somos uma família assim, eu e minha esposa Ana Carolina, como podemos dizer, uma família como qualquer uma outra, somos muitos apegados à família, a nossa família somos todos unidos, e as nossas crianças, nossos filhos, tanto a Isabela quanto o Pietro, o Cauã, é tudo na nossa vida. Minha ainda é minha esposa, entendeu? Com certeza. E sempre foi feito tudo para nossas crianças, para nossos filhos. O que faz para um sempre foi feito para todos. Nunca teve diferença entre nenhum dos três, sempre, sempre. Tudo foi sempre igual para os três, sempre. Vocês estão sendo acusados de um crime grave, como é que é suportar essa acusação? Olha, está muito difícil isso, porque sabendo como nós somos com nossos filhos, e a nossa família também, nossos amigos, sabendo como nós somos, a gente sempre, fomos sempre unidos, sempre teve, sempre se reunimos todos os finais de semana, para estar almoçando todos juntos. A gente sempre foi muito família. Sempre fomos famílias, sempre almoçamos juntos, jantamos juntos, todos unidos, entendeu? Então, as pessoas estão falando algumas coisas que eles não conhecem como nós somos, entendeu? Eles sabem do nosso respeito através da mídia, que tudo que fala o nosso respeito, a maioria das coisas, são tudo inventados mesmo, porque ninguém conhece gente, a nossa família afunda, ninguém conhece como nós somos mesmo. A vida de vocês mudou depois daquela noite de sábado? Completamente. Completamente. Mudou em tudo, e nunca mais, nossa família vai ser a mesma. Nossa família agora é incompleta, entendeu? Sempre vai estar voltando a nossa Isa. Sempre a nossa princesinha. Até o próprio irmão dela, o Pietro, pergunta todos os dias por ela, ele vai dormir, ele chora, que quer irmã, no dia do aniversário dela, foi o dia que nós fomos para a delegacia, um dia antes eu falei para ele, amanhã é o aniversário da Isa, ele falou assim, ela vai vir? É, está sendo muito difícil, porque as pessoas não estão deixando igual, nós não temos como ir ao cemitério, nós gostaríamos de ir ao cemitério, estar dentro da missa, e não estamos podendo fazer isso, entendeu? E as pessoas estão julgando, assim, pré-julgando a gente, sem ao menos conhecer. Esse pré-julgamento vem de onde? Da própria polícia, para esclarecer o caso, quer dizer, vocês estão sofrendo em todos os lados. Eu acho que vem da própria mídia. Da mídia, a mídia. A responsabilidade mais é da imprensa para vocês? É, não digo responsabilidade de ninguém, entendeu? Eu acho assim, eu não posso falar que a responsabilidade é tanto da mídia, quanto a responsabilidade é da polícia. A gente não pode estar falando isso, porque a gente ia estar fazendo um julgamento também. Entendeu? Mas é assim, estão mostrando eu e minha esposa, de uma tal maneira, explorando a nossa imagem de uma tal maneira na televisão, que eles não conhecem a gente para estar falando o que falam, entendeu? Então, eu acho assim, eles tinham que conhecer ao menos um pouquinho para eles estarem fazendo esse julgamento. Se eles soubessem como, como era a nossa vida, a gente vivia sempre em harmonia, sempre alegres, todos brincando. O tempo todo a gente estava brincando no apartamento. Eu sempre estava cantando com o Pietro e Caísa, eu sempre ficava cantando, pulando. A Isa, ela adorava que eu brincasse com ela, o Pietro, tudo, ela queria que eu fizesse para ela, tudo, tudo, sempre foi feito tudo para as crianças, entendeu? Sempre, tudo, tudo, ah, vamos brincar, pai, vamos, ah, vamos brincar, tia Carol, porque a Isabela sempre chamava minha esposa, tia Carol. A Isa, do jeito que as pessoas estão falando, sempre fui a tia Carol e sempre a tia Carol para ela. Aquela imagem que a televisão mostra, vocês no supermercado, mostra uma família unida, harmoniosa. É, do jeito que a gente sempre foi, sempre fomos assim, muitos unidos. Onde um está, está todo, a Isa só não estava com a gente, não sei não, se menos que ela estava com a mãe dela. Quando ela estava em casa, onde um ia, ia todos, a gente sempre foi assim, onde um está, está todo, nunca, nunca separamos um dos outros. Como é que você se vê em diante da televisão? Não, não tem nem como explicar. Não tem mesmo. Nós sabendo, a gente sabendo da maneira que nós somos, com nossa família, com nossos filhos, o tratamento que nós sempre demos para eles, a educação, nós sempre, desde pequeno, assim, de berço, meu pai, tanto meu pai, quanto o pai dela, sempre educou a gente, assim, de uma maneira, assim, de, como eu posso dizer, sempre respeitar todos, nunca estar, assim, como eu posso, explicar para o senhor, nós fomos educados de uma maneira que, meu, família, sempre unidos, sempre estamos unidos, tudo o que acontecer, sempre estamos unidos, entendeu? Eu ligo sempre para o meu pai, meu pai sempre me liga, ela sempre está ligando para o pai dela, para a minha mãe, para o meu pai, sempre, mesmo se a gente estiver em algum lugar, ele é a mesma coisa, todos os dias nós ligamos para eles, entendeu? Então, como é que vocês veem essa acusação tão violenta da polícia, dizendo que vocês mataram, Isabela? Olha, isso dói, isso dói, isso acaba com a gente, porque a nossa vida já acabou, né? Acabaram com a nossa vida, destruíram nossa vida em segundos, em segundos foram destruídas. E essas acusações, assim, não tem nem como explicar, então, destruíram nossa vida, praticamente. Destruíram nossa família. Só vocês estão investigando, só a vida de vocês, e o que aconteceu naquele sábado, é isso? Não investigam uma terceira hipótese, uma segunda, uma quarta? Para a polícia, só existiu nós dois, dentro do apartamento. E vocês afirmam, reafirmam, que uma terceira pessoa entrou e matou a Isabela? Com certeza. Por que alguém agiria com tanta brutalidade? É o que a gente se pergunta também, todas as noites, todos os dias. A gente fica analisando, assim, parando para pensar, como alguém poderia fazer isso com uma criança? Principalmente com a Isabela, que é uma criança dócil, é uma criança, assim, Muito boazinha, muito alegre. É uma criança, assim, que aonde chega, conquista todos. Ela cativava todo mundo, aonde ela chegava, todo mundo cativava. É, é uma criança, assim, que sempre estava sorrindo, todos os momentos. É, é uma criança que era difícil você ver ela chorando, por algum motivo, sempre alegre. Sempre sorrindo, se vê alguém triste, às vezes ela me vê triste, ah, tia Carol, me poupe, vai, tia Carol, vamos fazer alguma coisa, não quero que você chore, não quero que você é triste. Ela sempre dava alegria para nós, entendeu? Tanto os nossos filhos, quanto ela, assim, as crianças, assim, sempre deu muita alegria para nós. A gente sempre ficou, praticamente, assim, sempre nós cinco. Qualquer coisa que nós fomos fazer, era nós cinco. Quando a Isabela não estava com a gente, no final de semana, nós esperávamos o próximo final de semana, para fazer as coisas juntos. A gente acabava, deixando de fazer o nosso mercado não está, para poder fazer os cinco juntos, entendeu? Para a gente sair, para a gente se divertir, entendeu? Para a gente, para sorvete, para ir desbancar. Tudo que eles gostavam de fazer. Tudo sempre era em relação quando ela estava no apartamento. A gente programava em relação quando ela estivesse. Você perdeu uma filha de uma forma... Brutal. Brutal. Você perdeu uma amiga... Eu tinha ela como minha filha. Eu tinha ela como minha filha. O que passa dentro de vocês agora diante de uma acusação dessa? Quer dizer, vocês correm o risco de ir para a cadeia, correm o risco de pagar por um crime que vocês alegam que não cometeram. Isso. Uma coisa que nós não fizemos. Nós estamos pagando por uma coisa que não fizemos. Vocês passaram quase 15 horas na delegacia sendo interrogados. Como é que foi esse interrogador? Olha, não posso nem... Como que eu posso falar para o senhor? Eu não consigo explicar a maneira que estão fazendo com a gente. Foi como o senhor perguntou mesmo. Como que você acha que o Brasil está vendo eu e minha esposa? Eles estão praticamente pré-julgaram e condenaram. Sem ao menos conhecer eu e ela. entendeu? Ou nossa família. O que era importante as pessoas conhecerem de vocês? O importante das pessoas conhecerem da gente era o seguinte. Como nós éramos. Como nós somos verdadeiramente, né? Como nós somos verdadeiramente dentro da gente. Como é a nossa família. A maneira do qual nós somos unidos. Você alguma vez bateu na sua filha? Eu nunca encostei um dedo na minha filha. Eu também nunca encostei nela. Nunca. Nunca na minha vida. Nunca foi encostado um dedo em relação à minha filha. No entanto, porque ela era uma criança que respeitava todos. Ela parecia um adulto. A gente fala que ela parecia uma mocinha. Ela era uma criança... Não era desobediente. Não batia no... O Pietro, às vezes, chegou a beliscar ela, morder ela quando ele era menorzinho. Ela nunca chegou a bater nele. Nunca respondeu pra ninguém. Sempre foi muito bozinha. Sempre obedeceu. Não tenho o que falar dela. Ela era uma criança amada por todos. Por todos. Todos que conviviam um pouco com ela e que conheciam ela, ela cativava a pessoa. Onde ela chegava, ela cativava todo mundo. Onde ela entrava, todo mundo já... Sempre sorrindo. Nunca estava triste. sempre sorrindo. Era uma criança muito alegre. O que mais me deixa assim é que... Ela sempre me chamava assim... Pai! É... Como que eu posso falar? Ela sempre me chamava de pai e papai. Então... Ela falava assim... Papai, vamos andar de... De motinha? Aquelas motinhas elétricas que tinha no apartamento, né? E... De piscina, que ela amava. Ela sempre queria estar na piscina. Ela amava água. Ela amava água. Que até chamava ela de... De golfinho. Até no sábado, ela entrou na piscina. Andou de moto. É... Então, é assim... Nós passamos assim... Muitos momentos com ela, assim, que... Marcantes, entendeu? Que eu não consigo acreditar que fizeram isso com ela. É... Não entra na minha cabeça... Nem na minha. Uma pessoa tem coragem de fazer isso com uma criança. Eu não... Não entra. Eu não consigo entender. A Isabela era, meu... Era um tesouro na nossa vida, entendeu? Era tudo na nossa vida. Então, não entra na minha cabeça. Eu não consigo entender como uma pessoa conseguiu fazer isso com ela, entendeu? Qual o motivo dessa pessoa ter feito isso com ela. Isso não passa pela sua cabeça? Você não tem suspeita de nada? Olha, é... Não tem... Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. A Isabela é... Tudo na nossa vida. Tanto a Isabela, quanto o Pietro, quanto o Cauã. Meus filhos, abaixo de Deus. E não só pra gente. Ela era tudo pro Cauã e pro Pietro. Ela era a segunda mãe. Pro Cauã, sim. Ela falava... Ela estudava pro... Estudava com o Pietro na mesma escola. Eles eram da mesma escola. Tipo, o Cauã, assim... O Cauã adorava ficar com ela, brincando com ela o tempo todo. Ele não queria ninguém... Ele trocava gente pra ficar com ela. Ele só queria ficar com ela. E ela com o Cauã, sim, meu... Ela mesmo falava... Tia Carol, eu sou a mãe dois do Cauã. Sou a mãe dois do Cauã. Então, assim, pro Pietro... Ela ajudava o Pietro a fazer tudo. Ela queria dar banho no Pietro, tá? Ela queria fazer tudo pro Pietro. Então, ela era... Cuidava deles, assim, como se fosse uma mãe. Era um adulto, parecia um adulto mesmo. A maneira como ela agia, parecia uma adulta. Não parecia que era criança. Ela é uma criança, assim, que eu não consigo nem explicar. Ela é tudo na nossa vida. Qual o momento você mais sente falta dela, Alexandre? Todos os momentos. Tudo. E quando a gente vê as crianças... Ontem, eles estavam dançando, né? Na sala. A gente lembra tudo que o Pietro faz, ou até mesmo o Cauã. Daí, na hora, a gente fala... A Isa estaria fazendo isso. Ou a Isa estaria fazendo aquilo. Aí, ela gostava muito de dançar. Então, qualquer coisa que o Pietro ou o Cauã faz... Tudo lembra ela. Tudo. Nossa vida. Que sempre estavam os três juntos, grudados um no outro. Isso sempre. E vai ser assim pra sempre. Assim... Vocês estão suportando essa carga de acusação em cima de vocês, que é uma acusação grave. Que você teria asfixiado a Isabela e você jogado a janela. Isso não existe. Uma coisa terrível, né? Horrível. Isso não existe. Nunca encostei um dedo nela. Eu sou mãe. Você acha que o que eu não quero para os filhos dos outros, eu vou querer para os meus filhos? Isso não tem encabimento que estão falando. Não existe. Nunca existiu. Nós nunca... Nunca encostei um dedo nela. Tanto Alexandre. Nunca encostei um dedo, porque ela é uma criança educada. É uma criança, assim, que... Tudo... Você falava com ela, ô filha, vê isso aqui, ó. Assim, você tem que fazer desse jeito, ó. Faz assim. E ela é uma pessoa que escutava. É, não dava trabalho pra nada. Pra nada. É uma criança que nunca deu trabalho pra ninguém. Tanto é que às vezes nas férias, minha sogra, ela queria ficar com a gente, né? Em casa. O Achen ia trabalhar, ficava eu, ela, o Pietro e o Cauã. Minha sogra falava, Carol, manda um pra não dar trabalho, né? Manda a Isa pra ficar comigo. Ela falava que não, queria ficar com os irmãos dela. Ela não dá um pingo de trabalho. Um pingo. Nunca deu trabalho. É, assim, ela, os irmãos dela, pra ela... E de um tempo pra cá, ela vinha pra mim, por exemplo, e falava, Tia Carol, será que um dia eu vou conseguir morar com você? O sonho dela era morar com a gente. Na quarta-feira mesmo que ela esteve com a gente, ela pediu, papai, eu quero tanto morar com vocês. Ela sempre falou. Que nós fizemos o apartamento com ela. Ela foi escolhendo o quarto dela da maneira que ela queria. Vocês montaram. Nós montamos. Do jeito que ela queria, ela queria um quarto lilás. Aí a gente foi, mandou fazer o quarto do lilás. Do jeito que ela queria. Ela falava assim, papai, eu quero desse jeito. Tudo que ela queria, sempre ela teve. Tudo. Da maneira que ela quis o quarto, a gente já decorou tudo do jeitinho que ela quis. Não só em material, mas em amor também. Meu amor por ela é uma coisa inexplicável pelos meus filhos. Meus filhos, para mim, é tudo na minha vida. Eu, como eu posso dizer, meus filhos, se eu pudesse não trabalhar para ficar com eles o tempo inteiro, eu faria isso, entendeu? O amor que eu sinto pela Isa vai ser eterno. Eu amo ela para o resto da minha vida, do mesmo jeito que eu amo meus filhos. Os filhos, nossos filhos são tudo na nossa vida, tudo. Eu falo, brincava com ela, porque ela era minha filha postiça, porque duas vezes, assim, eu sentia que eu tinha vergonha, mas duas vezes a gente pegou, ela me chamou de mamãe. Aí até eu falei assim, eu e o Alexandre estava brincando, a gente estava brincando, um corre atrás do outro dentro do apartamento. Aí ela pegou assim, ai papai, não bate na mamãe. Aí eu, Alexandre, se espantando assim, olhando para ela, mamãe, aí ela falou, não, Tia Carol, é que você é como se fosse minha segunda mãe. Nós brincavamos muito dentro do apartamento com eles, de eles pegarem a gente, de eles subirem em cima da gente, entendeu? Aí ela falou uma vez para a minha esposa, eu posso te chamar de mamãe? Eu posso te chamar de mamãe? E aí a gente falou, claro. Mas a gente sentia que ela tinha vergonha. Ela tinha vergonha. Ela sempre chamava de Tia Carol, mas duas vezes nós pegamos ela chamando de mamãe. Surgiram várias testemunhas que dizem que vocês não tinham uma vida tão harmoniosa, que vocês vinham brigando. Então, de onde surgiram essas testemunhas? Por que essas pessoas estão falando isso? Olha, brigas, todo casal tem. A gente tinha briga. Mas não do jeito que estão vinculando na mídia. Brigas nossas, normais, como qualquer um outro casal. O fato é que nesse apartamento novo, nós nunca tínhamos brigado nesse apartamento. Nem discutimos em momento algum. Não discutimos em momento algum nesse apartamento. A gente vivia em harmonia mesmo nesse apartamento. Era total harmonia. Nós, assim, a gente está vendo na mídia, na televisão, as pessoas falando, nossa, que eles brigavam. Tudo isso não... Você tem como contestar esses testemunhas? Você tem como contestar? Sim, porque nós brigávamos, assim, com uma pessoa normal. Nós discutimos, ó, amor, putz, você está precisando disso aqui. Ou por alguma coisa de ela me ligar e não me encontrar, ou eu ligar e não encontrar ela. Onde você está? É, briga para não. É, briga. De casal normal. De casal normal. Ah, você vai jogar bola? Não vai jogar bola? É, algumas coisas, assim, que não tem... Não há essa discussão igual estão colocando na mídia, entendeu? Ah, que houve gritos, houve... Não, isso não existe. Você mantém aquela versão que você deu até hoje? Sim. Alguém entrou e matou a sua filha? Com certeza. Então, eu acho... Meu, a minha filha... Eu nunca levantei a mão para ela. Eu nunca falei mais alto com ela. Nunca. Não custou um dedo nela e eu também nunca. Por quê? Porque não tinha... Porque não tem motivo. Ela era uma criança educada, sempre tratou todos bem. Igual, se ela chegasse, assim, ela estivesse aqui agora, ela ia chamar o senhor de tio. É. Tudo bem, tio? Boa tarde, tio. Ou ela chamava, tentava chamar meu sogro, assim, de vôo. Ela tinha vergonha. Mas ela tinha vergonha. Ela tinha vergonha. Ela tinha meu sogro de vôo. Aí, às vezes, ela chegava perto para pedir água, alguma coisa para minha mãe, para meu pai. Ela falava, vou... Me dá água, por favor. Ela falava. Ela ficava com vergonha. Ela gaguejava. Eu não tenho o que falar dela. Ela era uma criança, assim, meu... Putz. Agora, Ana, se fala que você tinha ciúme dela. Da Isabela? Nunca, nunca, nunca tive ciúmes dela. Nunca. O que eu fiz por ela, é o que eu faço para os meus filhos. Sempre tratando com muito amor, muito carinho. E ela mesmo, por mim, de onde ela estiver, ela está vendo o nosso sofrimento e deve estar sofrendo junto com a gente. Vocês passaram uma semana presos, acusados de um crime que vocês afirmam que são inocentes, que não ficaram. Somos inocentes. O que foi essa semana na cadeia, para vocês que nunca tiveram contato com esse mundo? Olha, eu não tenho nem como explicar isso, viu? É uma coisa, assim, que nós estamos passando, não só assim, nós temos ficado presos, mas muitas outras coisas, assim, que estão julgando a gente por uma coisa que nós não fizemos. Para mim, foi em momentos horríveis. Então, não tem nem como explicar isso. As pessoas que conhecem a nossa família, que estão próximos da gente, por isso que nós estamos tentando explicar para o Brasil, mais ou menos, como nós somos, como nossa família é. Porque as pessoas não conhecem. As pessoas que estão próximas da gente sabem como nós somos, sabem que isso, meu, não existe. Você vai ver agora a segunda parte de uma entrevista exclusiva, feita pelo repórter Valmir Salaro, com o pai e a madrasta da menina, Isabela Nardoni. Ana Jatobá revela o medo que sente de voltar para a prisão. E o pai, Alexandre, se emociona ao afirmar que fez uma promessa sobre o caixão da filha. Você poderia fazer um apelo para que alguém que soubesse do... Com certeza, eu gostaria de... É, eu gostaria que as pessoas, por favor, é... É, como se fosse, vai, um diz que denúncia, né? Colocassem um diz que denúncia, denunciassem, assim, alguém que eles possam ter visto. Que saiba de alguma coisa. Porque nós estamos sendo julgados por uma coisa que nós não fizemos. Então, eu gostaria que a pessoa, as pessoas, o Brasil todo, estivesse vendo isso, para, tanto como aconteceu com a gente, isso pode acontecer com outras pessoas também, que tem famílias também, que tem filhos. Pessoas que... Tem muita gente que mora em condomínios, prédios, aconteceu isso com a gente, pode acontecer com qualquer outra pessoa. Então, a gente gostaria até de estar falando isso, para as pessoas tomarem cuidado, para não acontecer isso que está acontecendo com a gente, entendeu? E eu queria que as pessoas denunciassem, falassem, olha, colocassem um diz que denúncia, para estar, para ajudar, entendeu? A encontrar essa pessoa. Hoje, o que vocês querem? Nós queremos que seja... Que a verdade apareça. Que a verdade apareça. A verdade venha à tona. É o que eu peço todos os dias para Deus. Nós rezamos. Para que realmente apareça o verdadeiro culpado. Porque Deus está em primeiro lugar e Ele é nosso testemunho. Ele é a nossa principal testemunha de que somos inocentes. Então... A polícia vem divulgando laudos aí, que aponta vocês como culpado. Como é que vocês se sentem diante de uma acusação tão forte como essa? Olha, a gente, como eu disse para o senhor, não temos como falar, porque nós não temos como... Como é que nós podemos falar? A polícia está divulgando alguns laudos. Nós não tivemos ainda conhecimento desses laudos. De nenhum dos laudos ainda. De nenhum dos laudos. Então, não tem como estar explicando para o senhor isso. Você passou uma semana na cadeia também. Como é que foi essa semana na cadeia, professora? Foi terrível. Eu fiquei sem comer. Os três primeiros dias eu não queria comer. Não consegui falar com ninguém. Eu só pensava nos meus filhos lá fora, na minha família. Porque eu nunca me imaginei nessa situação. Nunca imaginei que eu pudesse um dia ser presa. Por uma coisa ainda que eu não fiz. Sofri muito. Você tem um filho de um ano e outro de três. Um de três anos. A hora que você reencontrou com os seus filhos. Tanto é que na hora que eu fiquei sabendo que tinha saído o habeas corpus, eu gritei Pietro, Cauã, eu amo vocês. Eu estou indo ver vocês. E o encontro de você com eles? A hora que eu fui ver o Pietro, a hora que ele acordou, ele virou para mim e falou Papai, mamãe, vocês estão aqui mesmo? Vocês estão aqui mesmo? O Cauã, a hora que ele levantou, nós ficamos praticamente, acho que foram 15 dias sem vê-los. O Cauã, ele ficou meio assim, quando ele viu a gente, ele quis o colo da minha mãe, ele ficou estranhando a gente. Depois que ele veio no colo, deu um sorrisinho, aí não quis mais desgrudar da gente. Porque eles sofrem também, né? Acho que a família toda sofre. Todo mundo, com certeza. Nossos pais, todos os parentes ligados a gente, todo mundo sofre. Todo mundo está sofrendo junto com a gente. Vocês não podem sair na rua hoje? Não. Vivem aqui dentro, trancados. É, como se fosse uma prisão domiciliar a gente está vivendo. E os nossos filhos também. Toda a nossa família. Todo mundo tem medo de sair na rua. O que você acha que poderia ter tanto ódio, tanta raiva de uma menina de 5 anos? Olha, eu não sei. É o que a gente se pergunta também todos os dias. A gente se pergunta todos os dias, por que fizeram isso com a Isabela? Uma menina linda de apenas 5 anos, tinha uma vida inteira pela frente. É, o sonho dela, ela sempre falou, papai, eu vou querer ser veterinária. Porque ela sempre gostou muito disso. É, ela adorava os bichinhos. Cachorro, cachorinho. Piscina. Ela amava piscina, água, assim. Até eu brincava com ela. Eu falava que ela era a minha pequena sereia. Ela sempre queria estar indo na piscina nadar, sempre. Sempre. É, a gente não consegue entender ainda. o que fizeram com ela. O que mais... Com você e também. E com a gente. Essas pessoas... O que mais dói é as pessoas falarem que nós somos os assassinos da Isabela, entendeu? E na nossa cabeça a gente saber que nós não fizemos nada. Somos totalmente inocentes e as pessoas nos julgam sem ao menos nos conhecer. Tudo que a gente faz, tudo lembra ela. Cada coisa mínima. Tudo lembra ela. A gente toda hora a gente se pega e fala... A Isa estaria fazendo isso. A Isa gosta disso. Ela adorava macarrão. Ela adorava salada de alface. Então, são coisas que eu vejo. Até mesmo quando eu vou tomar banho. Às vezes ela tomava banho comigo. Ela fazia assim, Cachorro, no box, no vapor. Cachorro, olha o amor que eu sinto por você. Ela fazia um coraçãozinho. Aí eu pegava e fazia o box inteiro. E ela falava, não vale, Tia Carol. Eu falei, olha o meu amor por você e pelo Pietro, o tamanho que é. Ela fala, não vale, Tia Carol. Você é maior que eu. Se eu pudesse, também faria o coração graçal. O que mais me deixou assim é que a semana, na quarta-feira, nós fomos para uma festa de um conhecido da gente. Ela esteve junto lá. Ela cantou parabéns. Ela soprou o bolo. Ela ficou o tempo todo com a gente. E, nesse mesmo tempo, ela falou assim, papai, eu não vejo a hora de morar com vocês. É o que eu mais quero é morar com vocês. Ela sempre falou. Aí eu falei, filho, o papai quer também que você vá morar com ele. Mas isso depende de algumas coisas para ela estar indo morar. Você tinha uma relação com a sua esposa, uma relação tranquila? Normal. Uma relação normal. Inclusive, no sábado, assim, no sábado, para mim, eu fiquei o tempo todo com eles na piscina. Nós andamos de moto. Na sexta-feira, nós brincamos muito dentro do apartamento. Fomos para a casa dos meus pais. Ficamos lá. Eles dançaram, brincavam. Porque nós sempre fizemos isso. Final de semana, sexta-feira, quinta-feira, ir para casa tanto do meu sogro quanto dos meus pais. E sempre, todo final de semana, ou nós estávamos na casa dos meus pais, ou nós estávamos na casa do meu sogro. Sempre para nós almoçamos, jantamos, ficávamos unidos mesmo, brincando. Assim, aquela coisa unida mesmo. Nós sempre fomos assim. Então, não dá para entender. Por isso que quando a mídia mostra algumas coisas, a gente mostra algumas coisas na televisão, a gente fica, meu, como? Vocês foram indiciados pela morte dela, querido? Vocês são acusados, pelo menos, da morte da Isabela? É uma coisa muito difícil de entender isso. Porque a gente não acredita. Se a polícia, a justiça manter isso lá para frente, como é que vai ser a vida de vocês? Olha, não sabemos. Não tem nem o que falar. O duro vai ser a gente pagar por uma coisa que a gente não fez. Já estamos pagando. Vai ser ficar 30 anos numa prisão. Por uma coisa que não foi feita. Sim, talvez nós tenhamos feito absolutamente nada. Somos totalmente inocentes. Vocês não mataram a Isabela? Não. Imposta de alguma, nunca. Nós nunca nem levantamos um dedo para ela. Eu nunca levantei um dedo, nunca falei um nada, nunca nem gritei com ela. Isso que estão se falando, isso é uma coisa que não existe, não tem. A Isabela era tudo na nossa vida. Tudo. Tudo mesmo. Tudo. Quando a médica veio falando para mim que ela tinha falecido, que eu fui acompanhando, que a médica falou, olha, sua filha faleceu, aquilo para mim não tinha mais chão, não tinha mais nada assim. Eu não sabia, aquilo para mim o mundo acabou. Quando ela falou, sua filha faleceu para mim. A hora que ele me ligou me contando, porque na hora meu pai foi lá me buscar no apartamento. Eu queria ter morrido junto, entendeu? Aquela hora eu queria ter morrido junto ali. Eu não acreditava. Foi uma coisa assim que acabou com a nossa vida assim. Parece que a gente está vivendo um pesadelo. Nós estamos vivendo um pesadelo. Acabou, acabaram com a nossa vida, acabaram com a nossa família. Destruíram tudo. Aquele momento que a médica falou que, olha, sua filha faleceu para mim ali, foi... Eu não consigo nem... Meu, aquilo ali para mim não tinha mais chão, eu não conseguia nem... Foi uma coisa assim que desestruturou eu completamente. Outra cena depois também, que eu tive que entrar no microtério para estar vendo ela ali para mim, Aquilo ali, meu, aquilo ali me marcou de uma tal maneira que toda vez que eu fecho o olho assim, vem a imagem dela. E ao mesmo tempo, eu tenho a imagem dela brincando assim, a gente na piscina, andando de moto, a gente brincando de correndo, de pega-pega, jogando bola. Então, eu não consigo entender isso. Foi coisas assim, muito... Foi muito rápidas as coisas assim. Então, não dá para entender isso. Agora, o Laudo, aponta até sangue no carro de vocês. Então, é uma coisa que... Eu fui a última pessoa a sair do carro. Enquanto ele subiu para deixar ela lá em cima, eu estava dentro do carro com o Pietro e ficava dormindo. Ninguém tinha se machucado. As crianças estavam dormindo no carro. Ninguém se machucou aqui em Guarulhos, na casa da minha mãe. Ninguém se machucou no caminho. Ninguém agrediu ninguém no caminho. Não aconteceu nada. Vocês não usaram fralda para limpar sangue? Não. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe de maneira alguma. Não existe mesmo. As crianças foram dormindo. Os três foram dormindo. Foram os três dormindo. E a última vez ainda que ela falou comigo, nós estávamos... Tinha acabado de sair daqui, ela virou para mim. Tia Carol, posso dormir um pouquinho? Eu falei, pode. Já está na hora de dormir, Isa. Foi a última vez que ela falou comigo. Era mais de 11 da noite, Ana. Foi a última vez que ela falou comigo. Olha, nós não vivemos mais. Não tem como... Nem dormir a gente não consegue dormir. Comer a gente não consegue se alimentar mais direito. Nós não dormimos direito. Nós não se alimentamos. Nós praticamente não vivemos mais. Nossa vida praticamente acabou. Acabou. No dia que teve o velório da minha filha, que nós chegamos lá, depois de ter saído da delegacia, eu fiz uma promessa para ela, em cima do caixãozinho dela, que eu não ia ficar sossegado enquanto não encontrar o assassino que fez isso com ela, que fez essa brutalidade com ela. E falei para ela que, enquanto isso não acontecesse, eu ia estar indo atrás para estar... Essa promessa, eu falei para ela, filha, quando o papai vai prometer uma coisa para você, o papai não vai ficar, não vai se sossegar enquanto não encontrar o assassino que fez isso com você, essa brutalidade. E quando ela foi enterrada também, assim, que eu queria entrar junto com ela, dentro de onde ela foi enterrada, assim, que para mim ali, para mim ali, eu queria estar junto com ela, morrer junto com ela. Ele queria se jogar com ela junto com ela. Porque, para mim ali, minha vida estava toda indo ali. Então, eu ver ela dentro do caixão ali, dentro do nicrotério, e ver ela caída no chão, depois no nicrotério, e no caixão, e ela sendo enterrada ali, para mim, eu não conseguia entender aquilo. E eu falei para ela, falei, filha, o papai vai... o papai não vai sossegar enquanto não encontrar... Quem fez isso com você. Quem fez isso com você. A pessoa que fez essa crueldade com você. Então, o papai não vai sossegar até achar a pessoa que fez isso com você. E prometi também para ela que ia estar fazendo uma tatuagem do rostinho dela. E isso eu vou fazer. E para mim, ela ali, minha vida ali se acabou completamente. Eu vendo ela ali sendo enterrada, as pessoas jogando areia em cima dela ali, para mim, eu não consigo entender. Porque, ao mesmo tempo, no sábado, nós estávamos na piscina brincando, andando de moto, correndo, jogando bola. Daqui a pouco, as pessoas... Ela está no nicrotério e eu vejo ela no velório e as pessoas enterrando ela ali, para mim, foi... Eu não consigo entender. Foi uma coisa, assim, muito difícil para mim, entendeu? Eu não consigo imaginar a minha vida sem ela agora, entendeu? Como vai ser? Porque a minha vida acabou completamente sem a minha filha, sem a minha princesinha. Que ela sabe que o meu tesouro da minha vida, meus filhos é tudo para mim. Eu sempre falei, eu não sei como é a minha vida, viver do lado dos meus filhos, meus filhos é tudo para mim. É meus filhos que me seguram. É meus filhos que conseguem me segurar, porque meus filhos, para mim, é tudo na minha vida. E a Isabela, assim, ela era a menininha de casa, entendeu? Ela era a minha princesinha. Então, ela, o pai, ela deitava no meu colo, o pai, vamos brincar de boneca comigo, o pai, vamos andar de moto, o pai, entra na piscina comigo. Ela sempre gostava muito de moto também. Ela sempre falou para mim, assim, pai, nós vamos andar de moto junto. Quando eu crescer mais um pouco, eu vou andar de moto junto com você. Você vai me dar uma moto de verdade, né, papai? Você vai me dar uma moto de verdade, ela falava. Então, é coisa assim que eu não acredito ainda que fizeram isso com ela. Então, para mim, tudo se acabou, entendeu? Então, o que eu prometi para ela, eu vou cumprir. A verdade vai vir à tona e eu não vou ficar sossegado enquanto não encontrar a pessoa que fez isso com ela. Isso, eu não vou ficar sossegado enquanto não encontrar essa pessoa que fez isso com ela. Nós vamos até o final para encontrar essa pessoa. Com certeza. E eu queria dizer para vocês que a nossa fé em Deus, assim, é inabalavelmente, assim, é inabalável. Deus é a nossa testemunha. Nossa maior testemunha. Nossa maior testemunha. E ele vai mostrar para as pessoas quem é... Eu quero que ele mostre para as pessoas essa pessoa que fez essa crueldade com a minha filha, entendeu? Que é o que eu mais espero. Eu quero que ele mostre para as pessoas que fez essa crueldade com a minha filha.